Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Trabalho Legal. Muito obrigada. A satisfação é sempre minha. Bom, na conferência desse ano, a OIT estimou que 200 milhões de empregos vão ser perdidos. Por conta disso, a gente sabe que muitos trabalhadores se submetem a condições subhumanas justamente para manter o emprego. O que o Ministério Público do Trabalho pode fazer? Como é que ele pode agir para que esse tipo de coisa não aconteça? Nessa crise econômica, o Brasil é um caso à parte. Nós sabemos que a crise gerou um efeito negativo na Europa e nos Estados Unidos muito maior e muito mais sério do que no Brasil. Mas, de qualquer modo, nós sabemos que isso tende a chegar, de uma certa maneira, ao Brasil também. E o nosso papel como membros do Ministério Público é exatamente tomar todas as medidas necessárias para que os efeitos dessa crise econômica não impliquem necessariamente numa redução da qualidade de trabalho, do trabalho decente e da dignidade humana. Nosso trabalho é exatamente fazer com que a questão econômica não se sobreponha aos princípios constitucionais da dignidade humana, do trabalho decente e todos esses valores que são muito caros para a sociedade e para o mundo como um todo. Bom, o Brasil foi citado diversas vezes como exemplo aqui na conferência. Na opinião do senhor, o que pode ser extraído de melhor e o que precisa ser feito na seara trabalhista de mais urgente? Olha, de melhor, eu acho que grande parte desse sucesso do Brasil decorre de um fator muito simples. O Brasil em nenhum momento, já há alguns anos, desconhece ou nega algumas mazelas que existem no ambiente de trabalho. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil reconhece que existe, por exemplo, trabalho escravo, reconhece que existe trabalho infantil, o Brasil vem tomando todas as medidas necessárias à solução desse problema. Então, acho que o grande exemplo do Brasil é, primeiro, reconhecer os problemas que existem e, segundo, tomar as medidas necessárias à solução desses problemas. Então, acho que o trabalho coordenado hoje de diversos órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, através da fiscalização do trabalho, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Judiciário Trabalhista, todos esses atores têm realmente produzido um efeito muito bom no sentido de resolver essas graves questões que ainda existem no nosso ambiente de trabalho. Por outro lado, acho que a participação da sociedade tem aumentado muito e isso facilita muito também a tarefa dos órgãos públicos. O senhor acha que as pessoas, os brasileiros, eles conhecem mais o trabalho do MPT hoje em dia? Não tanto quanto nós gostaríamos ou o que seria ideal, mas o que nós temos percebido diuturnamente é um aumento no conhecimento da sociedade a respeito do papel do Ministério Público e, principalmente, no conhecimento da sociedade a respeito de seus direitos. Então, isso tudo facilita o trabalho dos órgãos, como o Ministério Público, de controle. Então, acho que tudo isso realmente é muito positivo na sociedade brasileira. E pela primeira vez o MPT teve um espaço próprio, né, nessa conferência que é histórica, centésima. Na opinião do senhor, o que os estados-membros da OIT, o que eles podem levar de melhor depois dessa apresentação do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, ele é único. Então, esse fato, por si só, já tem relevância suficiente para mostrar o interesse dessas nações pelo nosso trabalho. E hoje, na reunião, na apresentação, nós percebemos que esse interesse realmente é muito real. As pessoas querem conhecer um pouco mais como funciona o Ministério Público do Trabalho, essa atuação judicial e esse judicial que nós exercemos, que não se confunde com a participação ou com o trabalho do Ministério do Trabalho. Então, as pessoas ficaram muito interessadas em conhecer essa esfera de atuação do Ministério Público, principalmente a nossa atuação judicial, coisa que não ocorre com a fiscalização do trabalho e as auditorias do trabalho nos diversos países. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Trabalho Legal e parabenizar pelo excelente trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Eu que agradeço essa oportunidade e fico muito feliz em estar colaborando com o Trabalho Legal.